Se você não ouviu meu EP no Esporte Spalina, você vai aprender agora, ok? Repete comigo, fé, com Cristo tudo é possível, fé, com Cristo tudo é possível, fé, com Cristo tudo é possível. Canta assim ó, fé, com Cristo tudo é possível, fé, com Cristo tudo é possível, fé, com Cristo tudo é possível. É, com Cristo tudo é possível, fé, com Cristo tudo é possível, fé, com Cristo tudo é possível. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu só preciso de eu ver Tudo é possível É, e hoje não está vencido É, e hoje não está vencido Comprei se tudo é possível É, e hoje não está vencido Oh, 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 oh Oh, 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 oh E hoje não está vencido É, e hoje não está vencido É, e hoje não está vencido É, e hoje não está vencido Vem para o mesmo invisível Vem para o mesmo impossível Vem para o mesmo sobrenatural Vem para a trança da mão Vem para o mesmo matizão Vem para o mesmo sobrenatural Com Cristo tudo é possível E os cantos sabem sim Com Cristo tudo é possível E os cantos sabem sim Com Cristo tudo é possível Com Cristo tudo é possível E os cantos sabem sim E os cantos sabem sim Com Cristo tudo é possível E os cantos sabem sim E os cantos sabem sim Quem tem fuego Um aplauso na força do Senhor Quem tem fé é que o que eles vão gostar Você vai mover Você vai mover o nome pra eles Amém? Graças a Deus Jesus Que te oferece o tamanho de um grão de gostar Você sabe que o tamanho de um grão de gostar? É menor que um grão de água doce E se fosse mais uma melancia? Estava perfeito Não vira pra quem está no seu lado Mas se você tem fé Pra enfrentar esse deserto